Música Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Carol e no vídeo de hoje eu estou jogando Murder Mystery 2 Então pessoal já deixe o seu like no vídeo Se inscreva no canal caso ainda não for inscrito Me siga nas minhas redes sociais que estão aparecendo os nomes na tela E os links estão na descrição do vídeo E agora vamos começar o vídeo Vamos nessa Bom pessoal, então começou aqui a primeira partida e eu sou a Murder E vamos encontrar onde que está a menina, né? E ela é uma inscrita Ah, já encontrei ela Então beijinhos de luz pra você Um salve e uma última semana também É, a faca não está atirando Então eu vou jogar normal Ai meu Deus Lançando na verdade, né? Atirar se fosse a arma Que? Ok Então Vitória, né? Pra mim que sou a Murder E vamos pra próxima partida Ok pessoal Começou mais uma partida aqui E eu sou Murder novamente E eu acho que esse vídeo vai ter umas 5 partidas E gente, eu já encontrei ela aqui Então, eu estou num lugar bom até Não sei ela, né? Porque eu acho que... Ah não, eu não estou não Eu não estou conseguindo lançar a faca Meu Deus, mas e agora? O que eu faço? Será que eu vou esperar ela aqui pra uma emboscada? Ai, a emboscada veio Não, deu boa, gente Deu muito boa a emboscada Então, Vitória Vamos pra próxima partida Ok pessoal Então começou aqui a terceira partida E eu sou Murder de novo, pessoal Já é a terceira vez seguida Que eu sou Murder E que a faca não está lançando Mas eu até prefiro jogar no celular Murder Porque a minha mira não é tão boa ainda, né? Ainda, né? Claro Ah, ela está ali E a faca não está lançando de novo O que eu faço? Calma É só pra player Eu vou dar um jeito nisso Ah! Meu Deus, ela surgiu ali Ah! Nossa Ai, vou morrer Socorro, tiro Ok, então agora se quiser É a quarta partida, né pessoal E finalmente eu sou Serif E nós espalmamos meio que no mesmo lugar Então eu vou ver pra onde que ela está indo Pro duelo dá certo, né? Ok, ela foi pra lá Será que eu subi a primeira pessoa? Nossa Bem perto atirou Meu Deus Ai Meu Deus Meu Deus Olha a saca ali Olha a saca ali Olha a saca ali Olha a saca como o povo fala Nossa, eu estou indo muito perto Só que não está indo, entendeu? Porque eu estou perdendo Eita Ganhei pessoal Então vamos pra próxima partida Ok pessoal Acabou de começar mais uma partida E eu sou Serif novamente Finalmente, né? Porque eu não gosto muito de ser Murder Eu gosto mais de ser Murder no computador agora Porque no celular eu não gosto tanto Ai meu Deus Eu tenho que chegar aqui no final, né? Pronto Ai, eu sou Murder É mesmo Eu até esqueci desse detalhe Eu estou vendendo Agora está ao contrário Antes ela que estava aqui Agora é com isso aqui Nossa, eu estou muito perto Eu tiro Eita Gente Eu consegui Atirar A mil quilômetros de distância, né? Então vamos pra parte E a partida extra Ok pessoal Então A partida extra Porque senão o vídeo vai ficar muito curtinho E eu acho que vocês devem estar gostando Eu não sei Comentem embaixo nos comentários Se vocês querem mais vídeos de Murder Como eu sou aqui na partida extra E eu sou o Serif Bom, eu não sei onde que ela está Ai, eu atirei Se não queremos, eu tiro Ah, já vi Nossa, agora está bem longe Eu acho que tem que ir mais pra perto Não estou vendo Eu acho que eu vou pra mais perto Gente E eu só vou ficar com a arma na mão, né? Meu Deus Se ela me vê Ai, não viu Que? Como assim? Eu pensei que não tinha ido Vocês viram que ia estar voa a vaca ali? Mas ganhei, hein? Bom, pessoal Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Beijinhos de luz pra vocês E uma ótima semana Tchau, tchau pessoal